Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve Solta, soltíssima hoje, hein? Inscrevam-se, compartilham também, não esquece, manda pra namorada, pro namorado, manda pra mãe, manda pra família, vamos compartilhar essa entrevista. Claro que, ao meu lado, a maravilhosa, gostosa, digníssima e agora colunista, Solange Gomes, minha amiga. Só pode ser assim, amiga. Já estamos vacinadas. Eu tô vacinada. Eu tô vacinada a dose única. Você é muito chica, eu não consegui tomar essa vacina. Mas você sabe que eu tava na fila pra tomar AstraZeneca, e mudou na metade da fila. Eu fui porque foi no dia que chegou a vacina Janssen no Brasil, né? Aí tinha acabado de chegar e eu vi descendo do carro. Falou, agora é Janssen. Falei, sério? Solange, você é uma mulher de sorte, né? Você acha? Eu acho que você é uma mulher de sorte. É, aí eu batalho bastante, né? E quando dizem que você não batalha? Ah, mas ninguém fala isso de mim, sabia? Não. Não. É muito notório que eu batalho bastante, né? Ainda mais com uma mulher dentro de casa, que é minha filha, que eu tenho que arcar com tudo, sozinha, né? Deixa eu arrumar seu microfone. Pode falar. Eu, outro dia, eu tenho o costume de fazer orações, né? Na madrugada, e teve um dia que eu, eram três horas da manhã, e eu olhei pro céu e falei assim, meu Deus, o Senhor me deu essa missão de colocar, eu coloquei uma pessoa no mundo, né? E crio sozinha. Que é a estética. É, aí eu, do fundo do meu coração, eu nunca tinha sentido isso, né? E eu falei, Deus, eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada de pedir, de mandar ligação, de mandar e-mail atrás disso, atrás daquilo, de obrigações do pai sem cumprir. Tô cansada da justiça também, lotada de brechas que favorecem o errado. Me perdoe a justiça brasileira. E isso cansa, né? E eu tô aqui falando, né? Por todas as mães brasileiras que criam seus filhos sozinhas. Eu olhei pro céu e falei, eu tô cansada, meu Deus. No caso, você fala do pai da sua filha, que é o cantor, o vaguinho, né? E chega uma hora... Mas ele não tá cumprindo mais? Não. Então, o que que acontece? É... A gente cansa. E olha, fazer só um anjo bom descansar é uma tarefa que não é fácil. É, que não é fácil, mas você... Cansa. Você está me dizendo que ele não está dando atenção, não está ajudando. O que acontece, Liza, existe uma lenda que a única coisa que prende no Brasil é o atraso de pensão. É e não é. É e não é. Porque da mesma forma que eu tenho advogado, ele também tem. Os pais também têm e as mães brasileiras também têm, né? Então, existem as brechas da lei. Então, assim, se o cara ficar três meses, três meses, sem depositar absolutamente nada, virou três meses, ele não depositou, aí o meu advogado entra com pedido de prisão. Entendi. Aí ele é obrigado a depositar os três últimos meses, senão ele vai preso. Mas o que que não só o pai da minha filha está fazendo, e muitos pais provavelmente fazem, ele vai lá e deposita um tiquinho. Um tiquinho. Tiquinho de tiquinho. Que nem nenhuma pensão inteira, quando vai fechar três meses. Então, não dá prisão. Não dá porque depositou um pouco. Um tiquinho. Então, você acha certo isso? E ele estava há quanto tempo sem pagar certo? Ah, você acha que eu já sei essa conta? Eu não faço mais conta, gente. Mais de um ano? Ah, eu acho que desde que começou a pandemia. Então, o que acontece? Eu não tenho mais tempo para ficar fazendo conta dele. Então, o que que eu faço? Eu vou à luta. Eu trabalho. Eu me reinvento a cada instante. Sabe? Eu peguei a deixa do meu livro e fui muito elogiada. E fui contratada para fazer um novo livro com boas vendas. Então, eu me descobri uma escritora. Então, eu tive a oportunidade. Surgiu a coluna de famosos no observatório. Então, assim, eu cansei. Eu não vou ficar lá atrás, dando murro em ponta de faca. E quando você chegou a cobrá-lo, você cobra ou a Stephanie cobra? Cara, às vezes ela manda mensagem, porque eu peço a ela. Mas eu falo, assim, eu não vou botar mais a minha filha em constrangimento. Porque eu sei que ela fica constrangida, sabe? Solange, nessa pandemia, muitos famosos passaram por dificuldades. Eu cheguei a conversar com vários deles. E aí, não sei se foi diferente com você. Mas você também passou dificuldades? Chegando, inclusive, a ligar para depositar esse dinheiro, para ajudar nas despesas em casas? Não, não é para ajudar a despesa em casa, porque o que ele paga não cobra a despesa da minha casa. Entendeu? Eu moro, graças a Deus, a gente não paga aluguel, já é muita coisa. Mas, assim, eu sempre vou cobrar porque é uma obrigação. Até porque minha filha faz uma faculdade de biomedicina. Não é barata. E não é só a faculdade. Existem outros custos. Sim. É curso de inglês, enfim. Então, assim, eu não liguei para ele. Ai, poxa, eu estou passando fome. Jamais eu fiz isso. Até porque isso também não acontece. Eu não vou ficar aqui pagando de mentira e pagando de coitada. Mas você não passou dificuldades na pandemia? Não, eu passo as dificuldades normais das pessoas. E, assim, graças a Deus eu tenho a minha mãe. Sim. Nós temos meios, né? Você se ajuda. Não vem ao caso. Quais são os meios? Meios da minha mãe. E a vida pessoal dela. Então, assim, a gente se ajuda. Entendeu? Entendi. E eu me reinvento. Eu não fico sentada esperando, né? Falando nisso, já que ela se reinventa, virou colunista. Gente, você está muito chique. No Observatório dos Famosos, né? Você está lá. Gente, a coluna está bombando. Está chiquema. Você também se descobriu colunista de fofocas. Você é uma celebridade que foi falar das celebridades. É. Como é que é isso? Existe um cuidado? Ou não? Você fala, eu vou falar mesmo, estou nem aí. Depende. Depende do meu dia. Não, assim. Eu não gosto de copiar matéria de ninguém. Tá? Eu estava até falando com amigos, assim. Eu não gosto de copiar matéria. Tipo, sai matéria na coluna da Fábia, do Léo, do Erlan. Aí eu vou lá, copio e colo. Eu acho que isso é trabalho de preguiçoso. Você vai atrás da informação. Sim, eu vou atrás da informação. E quando não tem, eu vou criar. Eu vou no Instagram das pessoas que eu sei que já dão acesso, que dão clique, porque eu tenho acesso na minha coluna, no meu celular. Eu sei quanto todo mundo dá. Então, eu vou criar. Eu vou pegar uma Paola Oliveira. Eu vou pegar um Gustavo Lima que bomba. Juliette bomba? Na minha coluna não muito, acredita? É mesmo? É. Então, assim, eu vou criar uma notícia. Eu vou começar a escrever. Eu vou olhar os comentários. Eu vou criar situações, entendeu? Entendi, eu entendi. Você vai fazer um trabalho de jornalista. É, porque senão eu vou copiar e colar. Eu nunca vou crescer. É. Entendeu? Profissionalmente também, né, inclusive. Eu também sei que as pessoas não vão querer me dar furo no momento. Não é todo mundo. Eu recebo também muita nota, assim. Não recebo às vezes. Você faz assessoria. É. Eu gosto muito de receber nota pronta, porque você... Não é que você copia e cola. Você olha, você... Eu pego o que pode dar mais audiência. Eu troco um título, entendeu? Eu coloco com as minhas palavras. Mas é bom vir uma matéria pronta, porque já está pronta. Sim. Entendeu? Tem alguns assessores que me mandam. Não dou tudo, de todo mundo. Porque, né, às vezes, é a nota que também o pessoal viaja. Eu recebo notícias, assim, que são bizarras, entendeu, gente? Eu sei, amiga. Eu sei. No meu blog também eu recebo. Não, eu sei que é mentira. Tipo, outro dia eu recebi uma nota. Eu falei, meu Deus, em que ano esse assessor está? Porque ele disse que fulana de tal posou nua e que estava ganhando um cachê de 100 mil. Aí eu falei, meu Deus, jamais eu vou dar aquilo. E, assim, eu dou Google, né? Porque quando eu estou com tempo, eu dou Google. Eu não dei, mas também ninguém deu, porque ninguém é louco. Claro que não. Então é mentira, entendeu? Porque, primeiro, que as revistas não existem mais, né? Então ninguém está ganhando 100 mil hoje. Acho que não ganhava nem antes, vai ganhar agora, né? Ganhou bem com os cachês das revistas. O que você fez com esse dinheiro? Ah, na época eu trocava de carro, eu guardava o dinheiro para pagar as contas, para sobreviver durante meses. Eu comprava muita bolsa, muito sapato, muita bolsa de marca, muito relógio, eu gostava muito de joias. Eu sempre comprei muitas joias. Você se arrepende de ter comprado tudo isso? Você deveria ter investido em imóveis? Eu dava uma parte para minha mãe e hoje o dinheiro está lá, graças à minha mãe. Os dinheiros da revista? Viraram apartamentos da minha mãe. Ah, então você investiu no vídeo. É. Ah, que maravilha. Mas a maior parte era da minha mãe, né? Não entendi. Mas são apartamentos que, ah, porque não sei o que, as pessoas, parece que às vezes eu fico, assim, eu não gosto de falar, porque parece que as pessoas têm raiva, entendeu? De, ah, sua mãe tem esse aqui de apartamento, entendeu? Gente, ela trabalhou... É, fez o que é normal. Todo mundo que trabalha conquista as suas coisas. É, sabe? Eu também tenho outras dores, entende? Eu posso não ter essa, mas eu tenho outras. Claro, claro. É, cada um com a sua dor, né? É, a gente está vendo aí, Solange, que o primeiro livro seu foi um sucesso, teve, né, o prefácio de Gugu Liberato, querido, inesquecível. É, até botei o livro aqui para a gente mostrar ele. É, mas está vindo aí o segundo, né, amiga? Continua a venda, a banheira também está aqui. Então comprem o livro, viu, gente, que é maravilhoso. Continuem, sou da Amazon, tudo, né? É, maravilhoso. Travessa, todas elas. Esse segundo livro que você já está escrevendo... Já escrevi, já entreguei. Já entregou o livro. Não tem nada a ver com biografia. Eu assinei esse contrato ano passado, mas veio a pandemia, né? Aí só ano que vem agora. É, aí... A gente queria lançar esse ano, mas eu acho que a livraria não está fazendo noite de autógrafos. Não, então não dá, né? Não dá para fazer. As coisas aí lá... É, não dá para fazer. A gente só não fez porque a livraria não está fazendo essa noite de autógrafos, entendeu? E esse segundo livro, já que não é um livro biográfico, nem... Mas é um livro que você vai contar o quê, gente? Não, são histórias... Então, são histórias criadas por mim, são romances. Ah, tá. E assim, eu coloquei todos os tipos de gêneros ali. Então, tem o casal hétero, tem o casal trans, assim... Enfim, são vários tipos de amores, de romances, histórias engraçadas, divertidas, curiosidades que podem acontecer. Que aconteceram com você? Não, nenhuma. Nenhuma dessas histórias acontecem? Eu repeti só a história do Renato, do Xampu. Só essa? E eu coloquei como sessão de tortura. Eu coloquei, assim, como sessão de tortura de um cara lá. Um dos meus personagens. Ele era um empresário. Entendi. E ele era um cara muito mal, entendeu? Mas o Renato era bonzinho com você, né? É, não. Mas, assim, uma das maldades que esse cara fez com essa mulher foi fazer sexo anal e usar shampoo. Entendi. Entendeu? Que estava com tanto ódio da mulher que ele fez isso. Isso, realmente. Então, eu repeti essa história. Eu me inspirei, assim, é uma história que é minha. Inclusive, eu vou patentear. Porque se alguém contar essa história... Você vai patentear sua história com o Renato? Eu acho, né, gente? Porque se alguém copiar uma história dessa, meu amor, direitos autorais, a história é minha. Você vai patentear sua história do shampoo com o Renato mesmo? É mesmo? Estou chocada com essa história. Você já pensou, daqui a pouco a gente liga uma televisão, uma novela, vem esse pessoal aí que não tem criatividade, vai usar a minha história. Vem o autô, no caso da Bibi Perigosa, que virou o personagem. É. E vem essa história aí também. Eu falei assim, não, eu vou para encher essa história. Mas machuca mesmo. Eu adoro. Então vamos aguardar esse livro aí de Solange, gente. Mas, Sol, aí voltando lá das nossas fofocas lá do Observatório, que agora você é uma fofoqueira nata, né, que a gente já está aí quase já no final da nossa entrevista. Conta uma coisa. Se a gente tiver tantos famosos aí que se unem, que se juntam, que estão apaixonados aí, por exemplo, Bruna Marquezine e Neymar, Maiara e Fernando. Com certeza você já deu todos eles na tua coluna. Todos eles, é. Como é que você já teve experiência de relacionamentos que foram exatamente, assim, às vezes relâmpago, né? E como você vê esses tipos de casais famosos, assim? No caso de Bruna e Neymar e Maiara e Fernando. Eu acho que é juventude, né, gente? Assim, no caso da Bruna e do Neymar, eu acho que também é interessante para a Bruna se relacionar com o Neymar. A Bruna é conhecida no Brasil, Neymar é no mundo. Isso perde um pouco a força de chamarem a Bruna de interesseira, porque a Bruna já é famosa, né? E como ela é uma atriz, né, que agora não está na Globo, mas é uma atriz da Globo, já tem uma carreira desde jovem. Então, as pessoas não chamam a Bruna de interesseira porque ela já é famosa. Mas você acha ela interesseira? Não, eu acho que, assim, não que ela seja, assim, interesseira, mas você não quer perder um partido como o Neymar nunca, né? Até porque um homem como o Neymar não bate na porta de todo mundo todos os dias. É verdade. Não é. Isso é verdade. Nós sabemos que homem como ele não tem. O Neymar é conhecido no mundo. Então, uma coisa que as pessoas precisam ficar atenta é isso, ela é conhecida no Brasil. O Neymar é no mundo. No mundo. Você que gosta de um jogador, pegaria Neymar? Não. Não? Eu deixo ele para a minha filha. Não, eu deixo ele para a minha filha. Maiara e Fernando. Ah, eu acho esse casal muito chato. É? Acho, que casal chato. Você sabe que eu comecei a dar eles na minha coluna, não deram nada de acesso, gente. Tem muitos assuntos que eu acho chaterrimos, mas dão audiência e eu dou. Mas no caso a Maiara e o Fernando, assim... Eu acho os dois chatos, entendeu? Aquela cara de acabaram de transar, entendeu? Fazendo aquela foto tudo assim. Não eles não fazem aquela foto, assim, na frente do espelho? Assim, com aquela cara amassada, deitada na cama, dando a entender que acabaram de transar sempre. Gente, eu estou tomando até uma água agora, porque... Mas não é, gente? Mas é, tem umas coisas assim também. Mas eu gosto deles. Ah, esse pessoal não gosta de mostrar que é feliz o tempo todo. Então você acha que eles não são felizes, assim, juntinhos? Sei, cara. Olha, esses namoros, assim, de dois famosos, geralmente, tem muito interesse, né? Dá problema, né, amiga? É, tem muito interesse, né? É muito midiático, entendeu? Entendi. Gatona, muito obrigada. Você é sempre maravilhosa. Vamos aguardar, então, agora, a Sol na Fazenda. Ah, eu não. Tá louca? Vai pra Fazenda? Eu não. Não vai mesmo? Não. Não iria? Não. Quem te falou isso, doida? Estou te perguntando, amiga. Soltei aqui. Não vou estar na Fazenda, não. Soltei aqui, gente. Mas sabe por que as pessoas... Por quanto você iria pra Fazenda? Não, não é esse o caso. Sabe por que as pessoas falam que eu vou? Que eu iria? Porque eu não fui ainda, só por isso. Porque só falta eu. Mas se convidar, vai. Não, a gente precisa conversar. É um caso a pensar. Até porque eu não renego o trabalho, gente. Então, ótimo. Então, vamos aguardar. Você acha que mãe solteira vai dizer não pra trabalho? Então, meu amor. Tem como. Fazenda, por favor, leve a Solange. Adoraria, filha. Todo mundo fala isso. Porque eu não fui ainda. Só falta eu de todas. Faça aí o Insta pra todo mundo. O teu Insta pra todo mundo te seguir. Comi, Solange. E me... Entra na minha coluna, né? O Observatório. O site é o Observatório dos Famosos, Coluna Solange e Gomes. Arrasou, então. Gente, me sigam também, arroba Lícia Gomes Repórter. Beijo pra vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí O Observatório dos Famosos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.